o sítio à venda aí pessoal se tem a venda aqui ó e no sítio serra verde João Alfredo aí ó os pés de manga espada e pés de abacate e com muitas frutinhas já e aqui o pôr do sol é assim ó ó o pôr do sol maravilhoso pé de manga rosa se tem a venda aí os interessados aí comentem aí no vídeo dá um quilômetro para a cidade de João Alfredo pé de caju a estrada aqui ó na porta aqui ó pé de graviola aí ó as graviola aqui ó já tem uns pés de coco aí plantado os abacate tá assim ó vamos ver se dá pra como é que ele tá carregado ó vamos ver as frutinhas aí ó só tá precisando de um dono aí ó os interessados comenta aí no vídeo aí e o pôr do sol é assim ó lindo e maravilhoso show de bola ó espetáculo da natureza aí ó a casinha aqui ó ali tem uma carregadeira e aí e aí